No início de 1945, com o terceiro Reich de Hitler à beira do colapso, os aliados se preparavam para atravessar o Reno, enquanto o Exército Vermelho avançava implacavelmente em direção à fronteira alemã. O ano de 1944 havia sido desastroso para os alemães no fronte oriental, culminando na aniquilação do grupo de Exército Centro e na perseguição do Exército Vermelho até os portões de Varsóvia. Diante da eminente derrota, Hitler tomou uma decisão monumental, enviar as suas últimas reservas blindadas para aliviar os defensores da cidade e garantir os campos de petróleo na Hungria. Enquanto isso, no Kremlin, Stalin convocava os seus generais mais agressivos e criava uma competição sutil entre eles, destacando as rotas para Berlim e desafiando eles a serem os primeiros a conquistar a cidade. Até meados de abril de 1945, o desfecho da guerra na Europa era incontestável. As forças aliadas avançavam em diversas frentes, consolidando a inevitabilidade do resultado. Berlim, uma metrópole reduzida de 4,3 milhões para 3 milhões de habitantes desde o início da guerra, testemunhava o colapso do regime nazista, com apenas os mais fervorosos adeptos mantendo alguma esperança até o último momento. Hitler culpava o povo alemão, considerando eles covardes por não terem lutado com mais firmeza. Prepare-se, pois hoje você vai conhecer todos os mínimos nuances dessa batalha e você verá o porquê desse combate ser extremamente conhecido no mundo todo. Conforme os últimos dias da Alemanha nazista se aproximavam, Hitler, ainda relutante em desistir, emitiu ordens impossíveis de serem executadas pelos alemães dadas as circunstâncias. Enquanto ele se reunia no seu bunker secreto sobre Berlim, os principais membros da sua equipe ofereceram pessoal para defender o Hillwater. O comandante Hermann Goren da Luftwaffe ofereceu 100 mil homens, Heinrich Himmler ofereceu 25 mil soldados da SS, e o almirante Donitz ofereceu 12 mil marinheiros. No entanto, o novo comandante do Grupo de Exércitos Vístula, o comandante Gotthard, que havia substituído Himmler, não concordou com a adição de pessoal e acreditava que os soldados inexperientes seriam inúteis e, no final, massacrados. Goren contra-argumentou afirmando que os seus homens da Luftwaffe eram os super-humanos. Hitler encarou a discussão, dizendo a Gotthard que os reforços chegariam a tempo. Gotthard discordou da declaração de Hitler, mas manteve isso para si mesmo. No Natal de 1944, a moral entre os berlinenses estava em um ponto crítico, com apenas os mais fervorosos e fanáticos do regime mantendo alguma esperança. Os bombardeios aéreos britânicos e americanos continuavam a se intensificar, levando muitos residentes a passar mais tempo em abrigos do que fora. Mas não eram os britânicos nem os americanos que realmente temiam. Era a ameaça persistente do leste, o estado sucessor da nação, que quase humilhou Frederico o Grande e cujo povo sofreu muito, a União Soviética. Graças ao ministro da propaganda do Reich, Joseph Goebbels, os berlinenses sabiam que os soviéticos estavam chegando. Em abril de 1945, os aliados estavam se aproximando e a antiga Berlim desapareceu. Agora ela está em ruínas. Essa é a capital do Reich, o centro do poder nazista. E Berlim é uma cidade fantasma que se desintegrou. Cabos elétricos pendurados por toda parte, inundações, edifícios em chamas, basicamente civis vivendo como ratos em uma toca. Nesse ponto, fica claro que será uma vitória militar para os aliados e para os soviéticos. Mas também é um prenúncio do que está por vir. Em 1944, a moral melhorou após as fases iniciais da contra-ofensiva das Ardenas, também conhecida como a Batalha do Bougie, que atrasou o avanço aliado em cinco a seis semanas. No entanto, membros mais perceptivos do alto comando alemão estavam preocupados, sabendo que o Reich não estava em condições de proteger adequadamente a sua fronteira oriental. Generais como Reich Guderian, chefe do Estado-Maior-Geral, estava plenamente ciente do iminente avanço do Exército Vermelho, que superava em número e armamento o seu equivalente alemão. Argumentava-se que uma vez que a ofensiva nas Ardenas não estava dando frutos, boa parte das suas forças deveria ser desviada para o leste. No entanto, Hitler permanecia convencido, acreditando que as chances não poderiam estar tão desfavoráveis para os superiores alemães. Ele foi validado por Heinrich Himmler, que era o seu braço direito, e considerava a ideia de uma ofensiva soviética pouco mais do que um blefe. As forças soviéticas partiram para a ofensiva após a espetacular derrota do Grupo de Exército Centro após a gigantesca Operação Bagration em 1944, da qual as forças da Wehrmacht nunca se recuperaram. Não só isso, mas os alemães capturados ainda foram forçados a marchar sobre Moscou naquele ano. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo completo apenas sobre esse evento. Link está na descrição. No inverno de 1944, eles empurraram as linhas de frente alemãs de volta através da Polônia, com pesadas baixas de ambos os lados. Esse inverno acabaria sendo sangrento à medida que os combates se aproximavam da Alemanha. Stalin queria acertar as contas desde a quebra do Pacto de Não-Agressão por parte de Hitler. Usando seus marechais Zhukov e Konev, ele estava determinado a chegar a Berlim e ao Reichstag antes de Eisenhower. Desde que os aliados desembarcaram na Normandia, os exércitos britânicos e americano moveram-se rapidamente com determinação para tomar cidades do oeste da França e libertar Paris. Em setembro de 1944, as forças aliadas haviam alcançado a fronteira alemã. Mas o subsequente fracasso da Operação Market Garden impediu uma penetração decisiva no coração da Alemanha até o final do ano. Em dezembro desse mesmo ano, como vimos, Hitler lançou uma ofensiva mal-sucedida conhecida como a Batalha do Bolsch. Cinco anos depois de Hitler iniciar o conflito mais sangrento da história, a guerra retorna à Alemanha. Enquanto os anglo-americanos avançam pelo oeste e enormes exércitos soviéticos descem do leste, o outrora grandioso Império Nazista está encolhendo a cada dia. Em 1945, a Alemanha nazista como poder militar está praticamente derrotada. A Alemanha agora é reduzida a um corredor relativamente estreito. Sem homens, incapaz de se abastecer e mergulhada no caos. Os próprios alemães sabem que a guerra não vai durar mais muito tempo. Com Hitler praticamente derrotado, o líder soviético Joseph Stalin convida os líderes aliados, o presidente americano Franklin Roosevelt e o primeiro ministro britânico Winston Churchill. Eles foram convidados para a Crimea em sua última conferência de guerra e também para celebrar a iminente vitória. E a alta é escolhida porque é fevereiro, frio como o inverno russo e esse é um dos lugares mais quentes que se pode encontrar na União Soviética. O palácio em si, com mais de 100 salas, parece um enorme bolo de casamento branco de frente para o mar negro. Se você entra em uma dessas salas com cristais cintilantes, caviar e um champanhe soviético, parece bastante adorável. Stalin era charmoso, um anfitrião encantador, oferecendo excelentes vinhos da Crimea com 40 ou 50 anos. Tudo isso para que Churchill pudesse beber. Uma curiosidade interessante foi que o líder francês general Charles de Gaulle não foi convidado para as conferências de Alta e de Potsdam. Uma falha diplomática que foi motivo de ressentimento profundo e duradouro. De Gaulle atribuiu a sua exclusão de Alta à antiga antipatia pessoal que Roosevelt nutria por ele. Mas os soviéticos também se opuseram à sua inclusão como participante pleno. No entanto, a ausência de representação francesa em Alta também significava que estender um convite para De Gaulle participar da conferência de Potsdam teria sido altamente problemático, já que ele se sentiria obrigado a insistir que todas as questões acordadas em Alta na sua ausência fossem reabertas. No entanto, a atmosfera logo dá lugar a uma tensão quando os aliados ocidentais revelam a Stalin que as suas tropas encontraram uma barreira no oeste. Após avançarem na Normandia pela Bélgica, França, Holanda e até a fronteira alemã, por grande parte desses meses de inverno, eles não avançaram muito. Fevereiro de 1945 foi o mês com o segundo maior número de baixas da guerra para Churchill e Roosevelt. Então sim, a guerra estava ganha, mas ainda milhares de soldados americanos e britânicos estavam morrendo. Com pouco apetite no lado ocidental para sacrificar centenas de milhares de homens, se a guerra fosse terminar rapidamente, o fardo principal no terreno ficaria a cargo do cansado Joseph Stalin e os seus exaustos exércitos. Stalin recebeu essa informação com ceticismo. Ele acreditava que queriam atrair o Exército Vermelho para ser dizimado pelos alemães a fim de poupar os britânicos e americanos de perderem mais homens no Ocidente. Cada um dos três líderes tinha sua própria agenda para a Alemanha pós-guerra e para a Europa libertada. Roosevelt queria o apoio soviético na Guerra do Pacífico contra o Japão, especificamente para o planejado ataque ao Japão, também conhecida como Operação Tempestade de Agosto, bem como a participação soviética nas Nações Unidas. Churchill pressionava por eleições livres e governos democráticos na Europa Central e Oriental, especificamente na Polônia. Já Stalin exigia uma esfera de influência política soviética na Europa Oriental e Central como aspecto essencial da estratégia de segurança nacional dos soviéticos. E sua posição na conferência era sentida por ele como tão forte que ele podia ditar termos, segundo um membro de delegação dos Estados Unidos e futuro secretário de Estado James Burns, não era uma questão do que permitiríamos aos russos fazerem, mas do que poderíamos fazer com que os russos fizessem. Stalin concorda relutantemente que as suas tropas suportarão o peso da luta para tomar Berlim. Mas, em troca, ele quer algumas garantias dos aliados sobre o mundo pós-guerra. Ele quer garantir que a esfera de influência soviética seja protegida e controlada o máximo possível, proporcionando uma área tampão e possível expansão no futuro. Além de um bloco comunista na Europa, Stalin exige que após a guerra a Alemanha seja dividida entre eles. O objetivo é garantir que a Alemanha nunca mais possa se erguer como uma potência militar e também ameaçar a Europa ou o mundo novamente. Eles concordam com as fronteiras de demarcação. Eles concordam que, nesse momento, britânicos, americanos e soviéticos terão zonas tanto na Alemanha quanto em Berlim. Berlim acaba representando um compromisso fascinante em Elta. De acordo com as zonas estabelecidas, Berlim está inteiramente na zona soviética. No entanto, eles fazem uma exceção especial para a capital. Americanos e britânicos recebem fatias de Berlim como zonas dentro da zona soviética. Próximo ao final da guerra, quando a força militar alemã estava entrando em colapso, as forças aliadas cercaram os campos de concentração nazistas. Os soviéticos chegaram pelo leste e os britânicos, franceses e americanos pelo oeste. Freneticamente, os alemães começaram a remover os prisioneiros dos campos próximos à frente de batalha e enviar eles para trabalho escravo nos campos situados dentro da própria Alemanha. No início, os prisioneiros foram levados por trem e, posteriormente, seguiam a pé em longas caminhadas que ficaram conhecidas como Marchas da Morte. Eles eram forçados a caminhar longas distâncias expostos ao frio extremo, com pouca ou nenhuma comida, água ou descanso. Aqueles que não conseguiam acompanhar o grupo eram assassinados a tiros. As maiores Marchas da Morte aconteceram no inverno de 1944 e 1945, quando o exército soviético começou a libertar a Polônia. Nove dias antes dos soviéticos chegarem a Auschwitz, os alemães obrigaram dezenas de milhares de prisioneiros a marcharem daqueles campos em direção ao Oddslau, uma cidade a 56 quilômetros de distância, de onde foram levados a outros campos em trens de carga. Em média, um em cada quatro prisioneiros morreu no caminho. Por inúmeras vezes, os nazistas executavam grandes números de prisioneiros antes, durante e depois das marchas. Em uma delas, 7 mil prisioneiros judeus, dentre eles 6 mil mulheres, foram removidos de campos na direção de Danzig, que faz fronteira ao norte com o Mar Báltico. E durante aquela marcha que durou 10 dias, 700 seres humanos não resistiram aos rigores da caminhada e morreram ou foram friamente executados pelos nazistas alemães. Os sobreviventes que conseguiram chegar à costa báltica foram obrigados a entrar na água, onde foram friamente assassinados a tiros. Com o mapa do pós-guerra definido, Joseph Stalin começa a planejar o último grande assalto da guerra. É uma chance para ele finalmente garantir o seu legado como grande líder. Stalin sempre quis ser um comandante militar. Ele começou como um filho de sapateiro na Geórgia, estudou para o sacerdócio, converteu-se ao marxismo e tornou-se um marxista fanático. Desde o início da revolução que transformou a Rússia de um império cesarista em um Estado comunista, as ambições de Stalin apenas cresceram. Ele se via, antes de tudo, como um personagem histórico, um líder russo, um sucessor de Pedro o Grande e Alexandre I, que conquistaram Paris. Quando Lenin adoeceu e morreu em 1924, Stalin gradualmente assumiu a liderança do país. Durante seu governo, o chamado socialismo em um único país tornou-se um princípio central dos dogmas do partido e a nova política econômica do seu antecessor foi substituída por uma economia centralizada. Sob o sistema do Plano Quinquenal, o país passou por uma coletivização e rápida industrialização, mas sofreu interrupções significativas na produção de alimentos que contribuíram para a fome entre 1932 e 1933. Para erradicar aqueles considerados inimigos da classe trabalhadora, ele instituiu o Grandesburgo, no qual mais de um milhão de pessoas foram presas e pelo menos 700 mil executadas entre 1934 e 1939. Mas para ele, capturar Berlim é mais do que simplesmente uma conquista militar. Trata-se de vingar os inimigos assassinos de Hitler, que foi uma guerra de quatro anos contra o povo soviético. Quando Hitler invadiu a União Soviética, ele estava em busca de uma conquista totalitária. Ele queria exterminar as pessoas que estavam lá ou transformar elas em uma espécie de escravos para servir a raça mestra alemã. A guerra que aconteceu na União Soviética tinha um caráter genocida. Eles conduzem essa guerra ideológica que envolvia queimar vilarejos, alinhar pessoas e atirar nelas, tratar vastos números de prisioneiros de guerra como escravos, deixando eles morrer de fome. Dezenas de milhões de pessoas foram mortas naquela frente. Os soldados soviéticos, testemunhando as atrocidades cometidas no seu país, sentiam o desejo de levar a luta diretamente aos alemães. A Alemanha, por sua vez, tornou-se um campo de batalha durante três anos de bombardeios intensos. Quase todas as suas principais cidades foram reduzidas a escombros, incluindo Berlim, que agora se preparava para um confronto final. Hitler se referia a Berlim como uma cidade-fortaleza, implicando que ela deveria ser defendida até o último homem. A mentalidade predominante era de que cada soldado deveria lutar até a morte para proteger a cidade. Esse era o etos de Hitler, instilando um clima de medo e apreensão em Berlim. Ele insistia que cada metro da cidade precisava ser defendido sem ceder à rendição. A ordem era continuar lutando, custasse o que custasse. Os defensores remanescentes da Alemanha agora tinham um trabalho árduo pela frente. Em janeiro de 1945, os soviéticos aproveitaram o impulso da Operação Bagration para lançar a ofensiva do Vistola Oder, uma investida avassaladora na Polônia que viu a Alemanha perder a sua primeira conquista da guerra. Com o renomado Marechal de Campos Ukov liderando os soviéticos, eles aniquilaram 45 divisões, afirmando ter matado ou capturado 100 mil homens. A ofensiva foi interrompida no Rio Oder, na fronteira com a pátria alemã. O ministro da Propaganda registrou um sentimento de pavor absoluto varrendo a capital do Reich, com os cidadãos de Berlim temendo que os soviéticos tivessem um caminho claro para a cidade. O temor dos russos diante das dificuldades enfrentadas pelo Exército Vermelho aumenta à medida que eles tentam superar uma forte resistência. Stalin então decide enviar o infame Marechal George Zukov para liderar essa empreitada. Zukov era implacável e rude, sem os refinamentos típicos dos oficiais de alta patente, pois ele mesmo carecia de uma formação militar formal. Apesar disso, a sua habilidade e determinação eram inegáveis. Quando ele recebia uma ordem, ele se dedicava ao máximo para cumprir ela. Ele liderou as principais batalhas na Segunda Guerra Mundial e era um aliado indispensável, o único general verdadeiramente confiável aos olhos de Stalin. Como veterano endurecido pelo campo de batalha, ele compreendia que um ataque a Berlim exigiria o máximo de esforços e recursos, especialmente em termos de artilharia. Enquanto os exércitos de Stalin se preparavam para o seu último ato de vingança, que erradicaria a Alemanha nazista de uma vez por todas. Embora os aliados tivessem prometido deixar Berlim para o Exército Vermelho, o paranoico Stalin instigava pressa na captura da cidade. O plano final consistia em um ataque triplo no eixo Berlim para cercar e capturar a cidade em 12 a 15 dias, seguido pelo encontro com os aliados no rio Elba. Para cercar e capturar a cidade, a Primeira Frente Bielorrússia de Zhukov estaria no centro do avanço, enquanto a Primeira Frente Ucraniana de Ivankonev no sul atacaria através do rio Niecy na direção de Potsdam e Dresden. Finalmente, a Segunda Frente Bielorrússia de Konstantin Rokossovski amarraria as forças alemãs ao norte para impedir elas de reforçar Berlim. Acostumados a lutar em terrenos abertos, poucos no Exército Vermelho tinham experiência significativa em combates urbanos em grande escala. Coube ao general Vasily Chuikov, do 8º Exército de Guardas, veterano da Batalha de Stalingrado, distribuir panfletos sobre a Guerra Urbana, enquanto forças-tarefas especiais de armas combinadas foram formadas. Os engenheiros do Exército Vermelho trabalhavam dia e noite para construir centenas de pontes e milhares de barcos de assalto de madeira para cruzar os rios Oder e Niecy. Para realizar isso, os planejadores soviéticos precisavam encontrar uma maneira de movimentar 29 exércitos por centenas de quilômetros, criando grupos de choque capazes de penetrar na linha alemã em áreas com largura de apenas 2,5 a 10 quilômetros. Para termos uma noção dessa colossal formação, foram movimentados 2,5 milhões de homens, 7 mil aviões, 40 mil canhões e 7 mil tanques. Mas é claro que reunir uma força tão grande como essa não é uma tarefa fácil. Quanto mais o Exército Vermelho se afasta do território soviético, mais longe todos esses recursos têm que viajar. Zhukov está ansioso nesse ponto, mas ele não tem os suprimentos. Com o objetivo de fazer os invasores sangrarem por cada centímetro de solo alemão, a Wehrmacht construiu uma série de linhas defensivas bem fortificadas, bloqueando o caminho para Berlim. Comandando essas posições estavam os restos do Grupo de Exércitos Vístula e do 4º Exército Panzer, além da Guarnição de Berlim. Juntas, essas forças eram compostas por 750 mil soldados alemães, apoiados por 1.500 tanques e canhões de assalto, 9 mil canhões e morteiros e cerca de 2 mil aeronaves. No entanto, esses números pareciam mais impressionantes no papel do que na realidade, já que praticamente todas as suas formações estavam abaixo da força total. Embora muitas unidades fossem lideradas por veteranos endurecidos no combate do fronte oriental, os seus efeitos eram frequentemente uma mistura de soldados feridos, inadequados e inexperientes, incluindo jovens da juventude hitlerista. Além disso, cerca de 60 mil defensores vinham de batalhões de milícia Volkssturm, que estavam subtreinados e subarmados. A infantaria não poderia contar muito com seus ativos blindados e aéreos, já que os alemães não tinham reservas de combustível para manter a sua força considerável de veículos de combate operacionais por um período prolongado. A moral também estava baixa, com a maioria sofrendo de desnutrição e falta de higiene. Salvo pelos nazistas mais fanáticos, poucos acreditavam agora na promessa da vitória final. O Exército Vermelho agora está a cerca de 60 quilômetros de Berlim, mas eles estão sem velocidade no ar e sem energia. Tudo isso requer paciência. Mas enquanto se espera pacientemente pelo reabastecimento das suas tropas, Stalin fica sabendo que seus amigos no Ocidente estão se movendo novamente. O primeiro-ministro Churchill está animado com a possibilidade de um exército britânico chegar a Berlim. Churchill é um soldado que viu o combate muitas vezes na sua vida. Ele lutou na Índia, lutou no Sudão, na Guerra dos Boéres e também foi às trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Ele vê muito as coisas através de uma lente de termos históricos grandiosos. Os seus relatos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existem todas essas referências, desde os romanos até os etruscos. E obviamente que para ele, tomar Berlim é um desses momentos. Era uma maneira de mostrar às tropas ocidentais que também lutaram em qualquer teatro que esse momento pudesse acontecer. O objetivo é demonstrar que os britânicos ainda têm influência no desenrolar dos acontecimentos. É altamente simbólico que eles estejam avançando em direção à Alemanha Ocidental. Contudo, eles se deparam com um grande desafio. O Rio Reno. Esse rio vasto e ancestral representa um obstáculo formidável. As pontes sobre o Reno foram destruídas pelos alemães, deixando os aliados dependentes de patrulhas em veículos anfíbios capazes de transportar um exército completo. Entretanto, quando os americanos capturam a última ponte intacta em Remaguen, perto de Bona, as forças alemãs entram em desordem. E subitamente, os anglo-americanos retomam o avanço rápido em direção a Berlim. As notícias da histórica travessia do Reno pelos aliados chegam a Stalin, que percebe uma oportunidade tática. Com seus próprios exércitos estagnados, ele adota uma nova abordagem. Ele envia uma mensagem aos aliados declarando que, na sua visão, Berlim perdeu o seu valor estratégico. Ele afirma que não estão mais interessados na cidade como um alvo prioritário. Stalin, de uma forma assertiva, comunica que eles não irão a Berlim e encorajam os aliados a seguir em frente. Esse telegrama é carimbado interessantemente em 1º de abril. Stalin convoca Zhukov de volta ao Kremlin para compartilhar uma notícia, surpreendendo ele ao convidar também o general Konev para a reunião. Stalin, que era um mestre da manipulação, demonstra sua inteligência ao instilar temor nos seus generais. A rivalidade entre os dois generais é antiga. Konev é o oposto de Zhukov, mas ambos são respeitados generais de combate. Stalin, então, pergunta quem capturará Berlim. Ele procura diminuir a importância da cidade, mas a sua preocupação é evidente. Ele acaba criando uma corrida, então, por Berlim, temendo que os aliados ocidentais possam se adiantar. Stalin acreditava que os acordos feitos em alta tinham pouco valor. Onde quer que os seus soldados estivessem, ele iria impor o seu próprio sistema. Enquanto ele tenta persuadir os aliados de que Berlim não é importante para a União Soviética, ele secretamente mobiliza milhões de soldados para capturar a capital. Uma corrida por Berlim do ponto de vista prático e militar é perigosa e imprudente, aumentando o risco de fogo, amigo. Em termos puramente estratégicos, não é uma ideia interessante. No entanto, em termos emocionais, políticos e motivacionais, acaba sendo útil. Isso é o que Stalin acredita. Existe uma razão adicional pela qual ele quer chegar a Berlim primeiro. Uma que nem mesmo seus generais conhecem. Stalin recebeu informações de que, em fevereiro, os alemães detonaram uma bomba na Turinga, o que era uma bomba semelhante a uma atômica, mas tudo isso foi feito em segredo. Essas informações eram altamente confidenciais e pouquíssimas pessoas tinham conhecimento disso. Os espiões do ditador descobriram que o laboratório atômico de Hitler estava em Berlim. O lugar onde eles realizavam experimentos nucleares era o Instituto Kaiser Wilhelm. E Stalin estava determinado a obter o urânio e os dados científicos para impulsionar o seu próprio esforço nuclear soviético. A corrida por Berlim se torna, então, não apenas uma questão de estratégia militar, mas também de interesses nucleares secretos. No entanto, Churchill começa a perceber que estão sendo manipulados. O primeiro-ministro reconhece a centralidade da Europa no tabuleiro global e está plenamente ciente da ameaça representada pelo comunismo. Ele teme que, se eles não agirem com cautela, os comunistas da União Soviética avancem para o Ocidente. Churchill foi o primeiro a perceber a ameaça que Hitler representava para a paz mundial e compreendeu muito antes dos outros a ameaça do bolchevismo. Segundo a mentalidade de Churchill, ele viu claramente que uma nova batalha estava se desenhando. Uma disputa pelo controle do leste europeu e que os aliados ocidentais tinham uma responsabilidade moral de proteger essa região de Stalin. Se Churchill conseguir manter os anglo-americanos em movimento, ainda há uma chance de tomar Berlim e salvar a Alemanha e o leste europeu do comunismo. Parece que essa oportunidade pode estar ao alcance deles agora. Ao atravessarem o Reno, eles se deparam com forças alemãs severamente enfraquecidas. As fileiras de Hitler estão tão dizimadas que ele precisa recorrer à formação do Volkskirchen, que era uma formação composta por civis, jovens e idosos e muitos sem uniformes e armas. Muitos membros lutaram até a morte por medo de serem capturados pelos soviéticos, resistindo até o fim, o que estava de acordo com a sua aliança. Inclusive aqui no canal, caso você queira saber em mais detalhes sobre o Volkskirchen, tem um vídeo detalhando especificamente sobre isso no canal. O link está na descrição. Sem treinamento e coesão, a defesa alemã entra em colapso. As unidades da Volkskirchen travavam batalhas desesperadas contra as forças aliadas em Berlim e, em várias ocasiões, seus membros participaram de atrocidades acompanhadas por civis alemães e também da juventude hitlerista, que eram supervisionadas por membros da SS. No entanto, Churchill enfrenta um problema. Os britânicos estão com escassez de homens, enquanto os americanos detêm o controle absoluto da aliança ocidental. Menos de um mês antes da rendição oficial dos nazistas da guerra na Europa, em 12 de abril de 1945, o presidente americano falece. Mas as perspectivas de Churchill persuadir os americanos a avançar para Berlim sofrem um revés com a morte súbita do seu aliado mais próximo. Agora, a decisão de capturar a capital alemã recai sobre o sóbrio e pragmático comandante supremo das forças aliadas, Dwight Eisenhower. O avanço soviético e a captura final da capital alemã não foram contestados pelos aliados ocidentais. Num esforço para evitar um problema diplomático, o general do exército dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ordenou que as suas forças se dirigissem para o sul da Alemanha para cortar e aniquilar a Wehrmachtla, e também evitar a possibilidade que o governo alemão tentasse resistir em um reduto nacional nos Alpes. Se pegarmos a perspectiva de Eisenhower, ele estava disposto a avançar para Berlim desde que pudesse ser feita com relativa facilidade e poucas baixas. No entanto, a sua preocupação era com a iminente batalha no Japão, que todos temiam ser a mãe de todas as batalhas. A invasão planejada das ilhas do sul do Japão prometia ser sangrenta e terrível, dada a resistência esperada pelos japoneses. Correr em direção a Berlim sem necessidade só enfraqueceria as forças que enfrentariam o Japão. Os exércitos do general Eisenhower estavam enfrentando resistência que variava de quase inexistente à fanática conforme avançavam em direção a Berlim, que estava basicamente a apenas 200 quilômetros das suas posições no início de abril de 1945. Churchill instou Eisenhower a continuar o avanço em direção a Berlim pelo 21º grupo de exércitos. Até mesmo o general Patton concordou com Churchill que ele deveria ordenar o ataque à cidade, já que as tropas de Montgomery poderiam chegar a Berlim em três dias. No entanto, o general Omar Bradley alertou que capturar uma cidade localizada em uma região que os soviéticos já haviam recebido pela Conferência de Alta poderia custar cerca de 100 mil baixas. Em 15 de abril, Eisenhower ordenou que todos os exércitos parassem quando alcançassem os rios Elba e Mood, imobilizando assim as pontas de lança enquanto a guerra continuava por mais três semanas. Stalin decide então intensificar o seu plano. Com seus exércitos avançando em direção a Berlim, ele é direto com seus generais. Eles têm apenas duas semanas para alcançar o Reichstag, que era o icônico edifício parlamentar no coração da cidade. Para os soviéticos, o Reichstag era um símbolo do terceiro Reich. Sua captura teria um valor muito significativo. Stalin insistiu que o edifício fosse tomado a tempo para o Dia Internacional dos Trabalhadores, que era em 1º de maio. Stalin ordena que garantam que os aliados não tenham chance de chegar lá primeiro. Um dos seus maiores desejos é que a bandeira soviética seja fincada no topo do Reichstag. Com Zhukov avançando do leste e com a neve movendo-se pelo sul, milhões de soldados soviéticos estão em plena marcha em direção a Berlim. E como vimos, estamos falando de um exército imenso, e não algo pequeno. Eles estão se aproximando de umas grandes capitais do mundo. Berlim é uma cidade colossal por si só. Além de estar repleta de milhares aguardando soviéticos, também abriga uma população civil presa e aterrorizada, à espera do iminente ataque. As pessoas em Berlim estão paralisadas pelo medo do que está por vir. À medida que as notícias da iminente chegada russa se espalham, alguns tentam escapar enquanto ainda há tempo. Surgem questionamentos sobre abandonar Berlim antes que o próximo grande ataque se desencadeie, talvez resultando em tragédia. A maioria das pessoas só queria sobreviver, principalmente as famílias e as mães, que estavam determinadas a enfrentar essa catástrofe iminente. As pessoas fazem o que podem para se proteger. Defesas e fortificações são erguidas em um esforço despreparado para defender a capital. Trincheiras são cavadas nos parques, valas antitanques são escavadas e minas são plantadas. Enquanto os berlinenses se mobilizam para proteger os seus lares, o que resta do exército alemão escava trincheiras nas bordas da cidade. A primeira linha de defesa é uma área conhecida como Silow Heights, que foi considerada pelos alemães como os portões de Berlim. Em Silow Heights, os penhascos são enormes e o topo é uma espécie de plataforma que dá aos alemães uma vista perfeita do vale abaixo. Eles estão cavados e retiraram o máximo de equipamento possível, indo diretamente para esse terreno íngreme e fortemente defendido. Com certeza ele vai dar tudo o que tem. Então, ele decide realizar o maior bombardeio de artilharia já visto no planeta. Após essa onda colossal de artilharia, centenas de homens começaram a gritar em direção a Berlim. Enquanto motores de tanques rugiam e as tropas de elite avançavam em direção às alturas. Muitos defensores alemães, infelizmente pegos no ataque anterior, desapareceram em um piscar de olhos, enquanto sobreviventes atordoados e apavorados recuavam em direção à segunda linha defensiva. Entretanto, o impressionante bombardeio escondeu problemas sérios no plano de Zhukov. A destruição causada pela artilharia piorou significativamente as condições do terreno que as suas tropas agora tinham que atravessar. Holofotes destinados a cegar o inimigo refletem no ar cheiro de fumaça, obscurecendo a visão da infantaria avançada. No caos resultante, unidades perderam contato entre si e a artilharia e a aeronave soviéticas começaram a atacar as formações amigáveis. Além disso, a inteligência alemã tinha conhecimento prévio do ataque iminente, o que significava que muitas tropas de primeira linha haviam sido evacuadas para a retaguarda. O que se seguiu foi nada menos do que um massacre. Soldados foram abatidos enquanto avançavam pelas planícies alagadas e também pelos campos minados alemães. Em outros setores, os atacantes foram repelidos ao tentar atravessar o Oder. Sentindo esse desastre, Zhukov ordenou que seus dois exércitos de tanques atacassem imediatamente. No entanto, grande parte da infantaria, artilharia e veículos de suprimento ainda tentava chegar à frente, causando um engarrafamento interminável. Mesmo quando os tanques líderes finalmente se aproximavam das alturas, foram emboscados por posições ocultas de tanques 88, tanques Tiger I e infantaria armada com lança-foguetes antitanque. Desanimados, os homens de Zhukov fizeram pouco progresso no final do primeiro dia, levando mais três dias e inúmeras mortes até que os seus exércitos finalmente rompessem a última linha defensiva. Como resultado disso tudo, Zhukov encontra-se em um impasse no primeiro dia, como vimos, e o seu plano é comprometido quando Moscou recebe a notícia de que o ataque a Cielo Heights não teve êxito. Zhukov atende a uma ligação e Stalin o chama dizendo o seguinte, Então, você subestimou as defesas alemãs. Eu me pergunto quem vai chegar a Berlim agora. Ao mesmo tempo, Stalin liga para o Marechal Konev, que como vimos era o rival de Zhukov, e diz o seguinte, Então, você ouviu a novidade, Zhukov não está indo muito bem, ele meio que parou. Ele está ligando para encorajá-los, provocá-los e zombar deles, colocando uma pessoa contra a outra. Bem, aposto que você pode chegar lá primeiro. Quero dizer, o que acontecerá se Zhukov chegar primeiro? Você se sentirá meio bobo, não é? Encorajado pela notícia de que Zhukov estava parado, Konev faz uma investida por uma área de bosque e então se adianta. E aí Stalin diz a Zhukov o seguinte, Tudo bem, Zhukov, o que diabos está acontecendo? Você vai chegar a Berlim ou não? Por que você não está se movendo? Infelizmente, para as forças de Zhukov, a sua única maneira de vencer Konev até Berlim agora é romper com força bruta as forças alemãs. A provocação funciona porque Zhukov então ordena um ataque a Silo Heights contra todas as regras de guerra de tanques e ele perde cerca de 30 mil homens. Mas o interessante é que essa tática realmente funcionou. As táticas implacáveis de Zhukov o colocam lado a lado agora com Konev quando os exércitos alcançam os subúrbios da cidade. O prêmio de Stalin está quase em suas mãos e agora, no último obstáculo, ele recebe a notícia de que os aliados ocidentais chegaram ao Rio Elba, que ficava a oeste de Berlim e decidiram não avançar mais. O comandante aliado no oeste, Eisenhower, construiu a sua carreira com decisões calmas e medidas. Portanto, ele decide não forçar o caminho até Berlim para salvar as vidas aliadas. O que ele disse foi o seguinte, Stalin é nosso aliado, não temos motivo para temer ele ou achar que ele vai fazer algo indevido porque confiamos nele. Essa situação realmente não se alinha com a lógica militar, especialmente quando há estimativas de que serão necessárias 100 mil tropas para capturar a cidade. Isso causa uma grande preocupação, especialmente entre os britânicos, pois Churchill e os outros estão determinados a alcançar Berlim. Para Stalin, um milhão de homens é apenas uma estatística, como ele costumava dizer. No Exército Vermelho, a vida humana não é valorizada em si mesmo, mas sim pelo que pode ser conquistado através dela. Mesmo quando é informado de que Berlim está ao alcance, Stalin opta por não correr os riscos. Ele envia uma das unidades de Conev para garantir que os aliados cumpram a sua palavra. Stalin vive em um mundo permeado pela desconfiança, onde qualquer declaração de Eisenhower sobre não querer tomar Berlim ou avançar para o leste é recebida com total desconfiança. Em 20 de abril, no aniversário de Hitler, a artilharia soviética interrompeu abruptamente as festividades bombardeando os subúrbios nordestinos de Berlim. Zukov e Conev correram para as extremidades da cidade. Muitos líderes nazistas entretanto tentaram fugir da cidade. Soldados em solo não tinham esses privilégios e aqueles que tentavam fugir ou mostravam sinais de covardia foram sumariamente enforcados por toda a cidade. Mensagens como eu fui um covarde ou eu fui um desertor eram penduradas em seus peitos. Na manhã seguinte, a artilharia soviética lançou um frenético bombardeio no centro da cidade de Berlim. Enquanto os restos do corpo de tanques de número 56 efeito-general Wellmuth do nono exército alemão realizavam uma retirada desesperada de Berlim sendo implacavelmente atacadas por aeronaves soviéticas. Outros remanescentes da defesa alemã tentaram em vão impedir os exércitos de Zukov de avançar pela cidade mas as suas unidades debilitadas só conseguiram atrasar o inimigo. Naquela noite Zukov e Conev alcançaram as proximidades da cidade. Lembrando que estamos no dia 21 de abril nesse ponto Hitler permanecia confiante de que um contra-ataque massivo pela recém-criada força-tarefa Steiner e pelo nono exército contra os flangos de Zukov iria aprisionar os invasores da cidade semelhante ao que aconteceu em Stalingrado dois anos atrás. Quando ficou claro no dia seguinte que a força-tarefa de Steiner não tinha força e munição suficiente para atacar Hitler finalmente rachou e admitiu pela primeira vez que tudo estava irremediavelmente perdido. com os soviéticos penetrando na cidade o general Weidlin foi nomeado comandante da área de defesa de Berlim. No entanto quando esse general assumiu o comando havia apenas cerca de 45 mil soldados da Wehrmacht e das SS assim como pouco mais de 40 mil membros da Volkssturm e magro 60 tanques sem combustível para defender a cidade contra cerca de 1,5 milhão de tropas soviéticas naquele ponto. inevitavelmente os exércitos de Zhukov conseguiram expulsar os defensores dos subúrbios orientais e sudeste até o dia 23 enquanto outros flancos apertavam o cerco ao redor da cidade. Com a derrota iminente à vista muitos defensores começaram a depor as suas armas no entanto alguns continuaram a resistir fanaticamente. No aeroporto de Tempelhof um grupo misto de defensores alemães liderados pela SS incluindo cerca de 100 membros da juventude hitlerista causou estragos nos tanques e infantarias soviéticos atacantes. Foi necessário um bombardeio aéreo e de artilharia em massa para finalmente capturar o aeroporto. Naquele momento o cerco a Berlim estava completo. No entanto Hitler maníaco prometeu ao Wiedlen que outro contra-ataque massivo do 12º exército do general Wenck no sudoeste viria em socorro dos defensores sitiados. No entanto Wenck não tinha a intenção de embarcar em uma missão suicida fútil e em vez disso moveu-se para aliviar as tropas alemãs cercadas mais a leste. Agora em 25 de abril de 1945 os russos se encontram com os aliados ocidentais pela primeira vez. Enquanto Stalin ainda joga seus jogos suspeitos os soldados acreditam que não é nada mais do que um encontro triunfante de amigos e aquilo acabou se tornando o dia do Elba com grandes celebrações fotos de propaganda muita dança e também muita bebida. Com a frente ocidental pacificada no Elba o destino de Berlim nas mãos do exército vermelho está selado. Para a elite cultural significa dizer adeus à história ilustre da sua cidade. Quando os russos estão se aproximando dos portões da cidade Berlim acaba sendo uma sombra do que era antes. Um dos prédios que ainda existe é o edifício da fila harmônica. Então surge uma ideia de ter um concerto final uma espécie de despedida cultura na cidade. A fila harmônica começa a tocar em 12 de abril. Acredite ou não eles estavam distribuindo para todos os membros da plateia comprimidos de cianeto. Isso é o que eles geralmente utilizavam para cometer suicídio. Como vimos anteriormente Hitler nomeou Wilhelm como comandante de batalha para o destrito governamental central que incluía a chancelaria do Reich e o Führerbanker. Ele tinha mais de 2 mil homens sobre o seu comando. Esse general organizou as defesas em 8 setores designados de A a H cada um comandado por um coronel ou um general mas a maioria não tinha experiência em combate. Boa parte disso eram formações Volksturm. O Volksturm foi uma milícia nacional estabelecida pela Alemanha nazista nos últimos meses da segunda guerra mundial. Basicamente era composto por homens recrutados entre as idades de 16 e 60 anos que não estavam servindo em alguma unidade militar. O Volksturm tinha uma força de cerca de 60 mil na área de Berlim formada por 92 batalhões dos quais cerca de 30 deles do Volksturm I que eram aqueles com alguma arma foram enviados para posições avançadas enquanto os do Volksturm II que significava aqueles sem armas permaneceram no centro da cidade. Uma das poucas unidades substanciais de combate restantes para defender Berlim era o corpo de Panzers LV-1 que ocupava o setor sudeste da cidade enquanto as partes restantes eram defendidas pelo que restava da SS do Volksturm e das formações da juventude hitlerista. Enquanto isso Hitler denunciava toda a traição percebida aos habitantes do Führerbänker não ansiosos para morrer em uma morte considerada sem sentido muitos membros mais velhos do Volksturm procuravam lugares para se esconder do avanço do exército soviético em contraste com a imagem trágica de Berlim resistindo contra todas as probabilidades estava o frequente êxodo e capitulação de soldados da Wehrmacht e membros do Volksturm no sul e também no oeste da Alemanha. Uma unidade notável e incomum do Volksturm na batalha por Berlim foi o 3º Batalhão Simenstad que era composto por 770 homens principalmente veteranos da Primeira Guerra Mundial na faixa dos 50 anos que eram trabalhadores de fábrica razoavelmente aptos com oficiais experiente ao contrário da maioria das unidades do Volksturm ela estava bastante equipada e treinada esse batalhão enfrentou as tropas soviéticas em 21 de abril e viu os combates mais intensos nos dois dias seguintes eles resistiram até 2 de maio quando tinham apenas 50 rifles e duas metralhadoras leves os sobreviventes recuaram para se juntar às outras unidades do Volksturm e 26 homens do batalhão receberam a cruz de ferro os bombardeios aliados e a artilharia soviética reduziram Berlim a destroços enquanto a última resistência em Berlim diminuía para lutar contra tropas soviéticas altamente treinadas e endurecidas pelo combate os soldados do Exército Vermelho chamavam as formações da juventude hitlerista e os membros do Volksturm que ainda lutavam até o fim de Berlim de entre aspas totais isso por fazerem parte do esforço total de mobilização da Alemanha sem esperança de alívio Windling instou Hitler a tentar uma fuga para o Oeste para se juntar aos remanescentes do grupo de Exército Vístula Hitler no entanto rejeitou o plano e reafirmou a sua intenção de cair à frente das suas tropas nos três dias seguintes o Exército Vermelho apertou o cerco sobre Berlim enquanto os exércitos avançados se aproximavam da linha defensiva interna que protegia o distrito governamental a falta de linhas demarcadas claras entre os frontes levou a várias formações competindo por espaço e ficando confusas na lama resultante após uma cuidadosa deliberação foi decidido que a maioria dos homens frustrados de Koniev seria redistribuída para a Tchecoslováquia enquanto Zukov avançaria para o golpe final até o dia 29 de abril o oitavo Exército de Guardas havia rompido a pesadamente defendida a área de Tiergaten enquanto o terceiro Exército de Choque cruzava o Esprit pela ponte Mokhtel ao norte diante deles estava o prêmio final as paredes enegrecidas do Reichstag que era o antigo prédio parlamentar amplamente considerado como o coração simbólico do terceiro Reich capturar ele seria a combinação de todo o esforço de guerra soviético Hitler está no bunker liderando nos últimos dias mas ele percebe que tudo está desmoronando ao seu redor o som das explosões russas ecoa acima dele indicando que os russos estão se aproximando rapidamente enquanto Berlim está sendo destruída Hitler faz uma última aparição pública filmando-se com os defensores desesperados da cidade ele é visto do lado de fora do Führerbanker onde interage com crianças as elogia e também entrega medalhas apesar dos conselhos do seu círculo interno para fugir Hitler está determinado a enfrentar a invasão russa para ele é o destino tanto dele quanto do país a ideologia nazista fundamentada na suposta superioridade racial alemã alimenta sua convicção de que os alemães têm o direito de eliminar outros povos o declínio deles é interpretado como um reflexo do fracasso do povo alemão como consequência dessa falha medidas punitivas são tomadas como a implementação da ordem Nero que inclui a destruição de pontes e conexões de comunicação deixando os berlinenses comuns a própria sorte enquanto a capital alemã se prepara para um acerto de contas final a guerra continua trazendo mais dor e sofrimento com a maioria dos homens lutando ou mortos as mulheres de Berlim estão em perigo contínuo dos invasores soviéticos soldados saqueadores chutam as suas portas se elas precisam sair tentam se tornar o mais repulsivas possível sujando seus rostos a chegada dos russos à cidade é acompanhada pela indiferença em relação a privação de água e fome da população civil como se merecessem esse destino recebemos chamadas de amigos informando que os russos já estavam presentes eles nos aconselharam a nos desfazermos de todo o álcool a jogá-lo nos banheiros pois os russos estavam fora de controle a preocupação com a sobrevivência do povo alemão após a guerra é levantada diante da destruição iminente Hitler responde que a questão não é sobre sobrevivência se os alemães são demasiadamente fracos para vencer então eles devem perecer com os defensores de Berlim rendidos os exércitos de Zhukov e Konev tem o caminho livre para avançar em direção ao centro urbano da cidade a batalha por Berlim é um cenário de horror onde a violência é intensa e indiscriminada tanto combatente quanto civis são vítimas de fogo cruzado emboscadas e atiradores de elite em um ambiente aterrorizante a presença de cerca de um milhão de civis encurralados em dutos de ventilação e porões adicionam um elemento de pesadelo a essa situação que já era terrível um grande número de pessoas milhares delas optaram por tirar as suas próprias vidas famílias inteiras e também cidadãos comuns uma das razões era a convicção fervorosa outra era o desejo de proteger as suas filhas e esposas da violência sexual quando alguns soviéticos tinham acesso ao álcool eles atacavam indiscriminadamente estima-se que cerca de 100 mil mulheres foram vítimas de violação em Berlim e 2 milhões em toda a Alemanha o exército vermelho se mostrava extremamente brutal movidos por um forte desejo de vingança eles não hesitavam em saquear ou incendiar não posso dizer sem sombra de dúvidas que ninguém fez nada de errado especialmente na retaguarda mas tenho que dizer que nosso comandante o general Zhukov não era do tipo que deixava suas tropas enlouquecerem nossas ordens eram muito rígidas e éramos supervisionados de perto por oficiais políticos e também de contra-inteligência se alguém fosse pego era severamente punido e geralmente morto pode ter havido casos isolados no batalhão mas na minha patrulha nunca testemunhei nada disso rua após rua casa após casa as tropas soviéticas avançavam em direção ao centro histórico da cidade na linha de frente da defesa alemã estavam jovens recrutados por Hitler agora meros peões na linha de frente eram crianças sem compreender verdadeiramente o que estavam fazendo enviadas à frente das tropas de elite que haviam marchado de Moscou até Berlim enquanto os russos saqueiam Berlim a 15 metros abaixo da cidade Hitler se compara ao seu herói Frederico o Grande da Prússia ele espera em vão que seus exércitos salvem o Reich dos bárbaros profundamente no subsolo mas ele estava aceitando que o fim estava próximo Hitler e Eva Braun se casam enquanto Hitler está no seu auge ele dispensa o casamento sua noiva é a Alemanha mas Eva Braun a assistente do fotógrafo da Baviera permanece ao seu lado mesmo conhecendo o perigo ela escolheu vir para o bunker e se recusa a sair depois de anos vivendo às sombras como a sua amante ela finalmente conseguiu o que sempre quis reconhecimento pouco depois Hitler dita o seu testamento ele culpa os judeus pela guerra e pela derrota da Alemanha e exorta o povo alemão a manter os princípios do nacionalsocialismo especialmente as suas leis raciais ele assegura ao seu povo que sua luta de seis anos será um dia reconhecida como a manifestação mais gloriosa e valente da vontade de existir de uma nação ele aponta o grande almirante Donitz para sucedê-lo como líder da Alemanha para continuar a luta nem mesmo a morte de Hitler acabará com a guerra Hitler compreendeu que um comandante-chefe não foge para a Argentina em um submarino então não restava outra alternativa o seu plano final foi simples com cianeto e um tiro de pistola Adolf Hitler deixou o mundo que ele estava tão ansioso para conquistar e no qual causara sofrimento e morte desnecessários a última esperança da vitória alemã havia morrido muito antes mas Hitler sem dúvida imaginava que ela havia morrido com ele Hitler não queria ser capturado pela União Soviética e ter o seu corpo humilhado como de Mussolini por isso ordenou que fosse cremado com suas hordas enfurecidas seguidores decidiram que não poderiam viver em um mundo sem o nacionalsocialismo nazistas ardentes desde Goebbels até mesmo o prefeito de Leipzig tiraram as suas vidas e em muitos casos também a das suas famílias enquanto o corpo carbonizado de Hitler jazia meio destruído a apenas um quilômetro de distância os exércitos russos seguravam o coração do Reich nas suas mãos após semanas de corrida os dois generais finalmente estão se aproximando do prédio do parlamento imperial com apenas segundos entre eles na última curva o general Kunev se aproxima da liderança quando ele é subitamente detido em suas trilhas por seu rival Zhukov que está por perto Zhukov está carregando ordens de Stalin para tomar o hashtag após meses de lutas brutais sacrificando dezenas de milhares de vidas de seus homens Kunev percebe que nunca iria conseguir o troféu e havia sido apenas um peão para aumentar as apostas Kunev não podia fazer nada contra Zhukov porque ele foi nomeado por Stalin era o homem dele no exército Stalin como vimos era um mestre em criar enigmas espalhando ilusão por toda a parte à medida que a cidade de Berlim se rende ao exército vermelho Zhukov deve garantir que Stalin obtenha a foto que ele estava esperando o hashtag não estava em uso desde que foi incendiado em fevereiro de 1933 e o seu interior parecia mais um monte de entulho do que um prédio governamental as tropas alemãs no interior fizeram um excelente uso disso e estavam fortemente entrecheiradas a defesa do prédio e seus arredores foi liderada por um grupo determinado de lutadores SS principalmente estrangeiro que tinham pouco a perder na manhã seguinte a artilharia soviética iniciou o fogo enquanto algumas centenas de tropas de assalto avançavam após um intenso tiroteio os homens chegaram à entrada principal e começaram a limpar o edifício em combates brutais de curta distância seguiram-se lutas ferozes de sala em sala naquela altura ainda havia um grande contingente de soldados alemães no porão que lançaram contra-ataques contra o exército vermelho em 2 de maio de 1945 o exército vermelho controlava inteiramente o edifício a famosa foto dos dois soldados fincando a bandeira no telhado do prédio é uma foto de reconstituição tirada no dia seguinte à tomada do prédio para os soviéticos o evento representado pela foto tornou-se um símbolo da sua vitória no final das contas a bandeira que foi fincada lá foi costurada por um judeu sobre o Reichstag e também foi fotografada por um fotógrafo no entanto a morte de Hitler e a conquista do Reichstag não pôs um fim imediato aos combates o novo chanceler Joseph Goebbels rejeitou a exigência de Stalin de uma rendição incondicional da guarnição levando o exército vermelho a bombardear as posições alemãs restantes até que a defesa fosse reduzida a poucos bolsões isolados com o subsequente suícídio de Goebbels sendo anunciado naquela noite a porta para a paz em Berlim finalmente se abriu às 6 horas da manhã de 2 de maio o general Whedlin ordenou oficialmente que os seus homens restantes baixassem as suas armas quando as armas finalmente se calaram na tarde seguinte um silêncio sinistro se abateu sobre a cidade do qual Zhukov mais tarde escreveria o seguinte a chama da guerra mundial se apagou ali onde surgiu embora os combates na Europa continuassem até a rendição incondicional da Alemanha em 8 de maio a guerra atingiu o seu ápice na batalha de Berlim à medida que a fotografia da bandeira do Reichstag chega às primeiras páginas internacionais o mundo celebra o tão esperado fim da guerra com a Alemanha nazista o Marechal Zhukov é apressado de volta para ocupar um lugar de destaque no desfile de Moscou onde é aclamado como o maior herói de guerra do seu país o plano alemão para vencer nos últimos anos da segunda guerra mundial dependia inteiramente do que estava acontecendo no momento Hitler e o alto comando passaram o final da guerra em um estado reativo mudando constantemente as prioridades estratégicas para garantir a conclusão de objetivos de curto prazo a maioria dos quais não se materializou seria dirigindo-se aos campos petrolíferos do Cáucaso em 1942 ou levantando milhões de velhos e meninos para lutar contra soldados aliados endurecidos em 1944 Hitler não era um estrategista militar mas um tirano vaidoso com habilidades excepcionais de oratória que desejava impor a sua visão ao mundo e quando o mundo não aceitava a sua visão ele buscava puni-lo começando por o seu próprio povo a Alemanha resistiu muito mais do que muitos suspeitariam parcialmente por fervor ideológico mas principalmente por medo seja da justiça aliada ou de represálias soviéticas ou nazistas mesmo essa mistura intoxicante de medo e zelo no ar Hitler começou a acreditar que o povo alemão não apenas era fraco mas havia traído seu Führer custando-lhes a chance de dominação racial a sua paranoia atingiu seu auge em março de 1945 dois meses antes da rendição final quando Albert Speer apresentou a Hitler um relatório afirmando que a economia poderia resistir por mais um mês talvez de maneira surpreendente os relatórios de Speer terminaram com um apelo humanitário instando Hitler a considerar a segurança e a sobrevivência do povo alemão fazendo provisões para eles no mundo pós-guerra a suposta resposta de Hitler exibiu a impiedade que ele percebia que os seus súditos não tinham ele exclamou o seguinte se a guerra estiver perdida o povo também estará perdido não é necessário se preocupar com o que o povo alemão precisará para sua sobrevivência elemental pelo contrário é melhor para nós destruir até essas coisas presta só atenção nisso aqui Oleg Budnitsky historiador da escola superior de economia de Moscou afirmou em um programa da rádio da BBC que os soldados do exército vermelho ficaram atordoados ao chegar à Alemanha pela primeira vez em suas vidas 8 milhões de pessoas soviéticas foram para o exterior a União Soviética era um país fechado tudo o que sabiam sobre países estrangeiros era que havia desemprego fome e exploração e quando eles chegaram à Europa viram algo muito diferente da Rússia estalinista especialmente na Alemanha eles estavam realmente furiosos eles não conseguiam entender o porquê sendo tão ricos os alemães vinham para a Rússia apenas na Batalha de Berlim dados arquivados desclassificados russos indicam 81 mil mortos soviéticos na operação outros 280 mil foram reportados como feridos ou doentes a operação também resultou na perda de aproximadamente 2 mil tanques e veículos blindados autopropelidos todas as perdas foram consideradas irreparáveis ou seja além de qualquer possibilidade de reparo econômico ou não mais utilizáveis os soviéticos afirmaram ter capturado quase 480 mil soldados alemães e estima-se que cerca de 125 mil civis tenham morrido durante toda a operação na capital as áreas capturadas pelo exército vermelho e antes do término dos combates no centro da cidade as autoridades soviéticas tomaram medidas para começar a restaurar os serviços essenciais quase todo o transporte para dentro e fora da cidade havia sido tornado inoperante e esgotos destruídos contaminaram os suprimentos de água da cidade as autoridades soviéticas nomearam alemães locais para liderar cada quarteirão da cidade e organizaram a limpeza o exército vermelho fez um grande esforço para alimentar os residentes da cidade a maioria dos alemães tanto soldados quanto civis estava agradecida por receber alimentos distribuídos nas cozinhas populares do exército vermelho após a capitulação os soviéticos foram de casa em casa prendendo e encarcerando qualquer pessoa em uniforme incluindo bombeiros e ferroviários outros autores questionam a narrativa de violência sexual por soldados do exército vermelho sendo mais do que uma triste normalidade de todas as partes da guerra incluindo os aliados ocidentais Nicolás Berzarim comandante do exército vermelho em Berlim introduziu rapidamente penalidades incluindo a pena de morte por saques e violações apesar dos esforços soviéticos para fornecer alimentos e reconstruir a cidade a fome permaneceu um problema em junho de 1945 um mês após a rendição o berlinense médio recebia apenas 64% da ração diária de 1240 calorias em toda a cidade mais de um milhão de pessoas estavam sem lar para Stalin o trabalho está apenas começando com o mundo celebrando ele ordena que as suas tropas em Berlim começassem a caçar os despojos de guerra ele inicia então um grande projeto de reparações antes que os aliados ocidentais cheguem lá assim desmantelando fábricas bibliotecas e obras de arte ele envia suas equipes especiais para tentar e recrutar cientistas para levar eles de volta à União Soviética ele mira então no Instituto Kaiser Wilhelm isso por conta dos materiais nucleares que estão lá mas quando seus espiões chegam ao laboratório além de um lote de urânio e alguns papéis de pesquisa eles descobrem que o projeto atômico de Hitler não avançou além dos primeiros testes Stalin ainda desconfia que tem algo lá dentro ele sabia que em algum momento essa seria a arma do futuro e foi apenas após a batalha de Berlim que ele percebeu que os americanos estavam realmente muito à frente com armas nucleares com o bombardeio nuclear de Hiroshima Stalin entendeu que era um feito mais contra a União Soviética do que contra os japoneses com a paranoia de Stalin crescendo os primeiros a sentir a sua ira são alguns dos seus mais próximos colaboradores ele acabou impondo novamente o poder soviético com morte purgas terror e prisões tudo para fortalecer o seu domínio pessoal uma das suas medidas que ele toma é rebaixar imediatamente os generais como Zhukov recebeu muita atenção após a guerra ele decidiu enviar ele para Odessa que era um posto militar de menor importância agora o mundo está se dividindo ao meio entre os aliados ocidentais liderados pelos americanos que se tornam a primeira superpotência e a União Soviética que se torna muito rapidamente uma potência nuclear e a segunda superpotência e a Alemanha se divide ao meio galera esse vídeo deu um trabalho astronômico para fazer e estamos querendo trazer muito mais conteúdos aprofundados como esse aqui no canal esse ano se você quiser nos apoiar para que possamos sempre trazer mais vídeos longos como esse considere apoiar o canal qualquer quantia será muito bem-vinda que Deus abençoe a todos vocês e até breve que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe